Ministério da Educação com o Governo de Nova Zelândia Alão Encontro, Código Alia, Conaba, Cooperação e Serviço Nebe Durantane, Apoio, Ministério da Educação Ligou-se Programa ANS Nebe Implementa desde Tina, Bimurua, São Mouraço Lima, Tom Agor Encontro e Alia Conaba, Cooperação e Serviço Programa e Cooperação entre o Ministério da Educação Com o Governo de Nova Zelândia Nebe Durantane, Apoio, Ministério da Educação Desde Tina em 2015 Programa ANS A língua, Aprende, Descobre, Sucesso Então o programa de apoio para o pré-escolar E a área barbara, a formação dos professores Apoio para a formação do pré-escolar Desenvolve matérias didáticas E a área barbara, a área pré-escolar E a área barbara, a área barbara, a área barbara Uma área barba de apoio para o pré-escolar O que é algumas pessoas? Como, como ,commit ,se inscreva E até a próxima. Vai tudo, tá?